Oi! Vamos começar a fazer renda extra? Hoje eu vou te ensinar a se cadastrar e já adianto que é muito fácil! Lembrando que você pode criar a sua lojinha pelo computador ou pelo celular, como preferir. O primeiro passo é acessar minhaloja.pagmenos.com.br e clicar em Quero Criar Minha Loja. Pra facilitar, o link já está na descrição desse vídeo. Aqui você preenche suas informações pessoais e escolhe o nome da sua lojinha. Coloque as informações do seu e-mail, telefone pra contato e crie uma senha de acesso. Pronto! Agora é só aceitar o termo de privacidade e continuar. Agora você vai cadastrar o seu endereço e clicar em Adicionar. O próximo passo é conferir se todos os seus dados estão corretos e enviar para aprovação. Em poucos minutos você vai receber um e-mail de confirmação e pronto! Eu não disse que era super prático? E se você quiser ficar por dentro de todas as novidades e compartilhar experiências com outros vendedores da minha loja Pagmenos, é só entrar no grupo do Facebook e no Telegram. E é isso aí! Agora você está começando uma super parceria com a Pagmenos. Acompanhe o próximo vídeo para saber mais detalhes de cadastro da sua conta bancária para receber a comissão e do INSS. Tchau, tchau!